Dois países que tinham muito em comum, não tinham litoral, eram pobres e além de compartilhar inúmeros laços culturais. Mas, mesmo sendo irmãos, acabaram por brigarem por um território rico e enorme. E hoje nós iremos falar sobre a Guerra do Chaco. Puxa a vinheta! Bem, antes de falar da guerra, o que é o Chaco? Bem, o Chaco é uma região geográfica na América do Sul. Dividida internamente em três. Sendo essas três regiões, o Chaco Austral, o Chaco Central e o Chaco Boreal. Sendo o Chaco Boreal o lugar do confronto. Agora, sabendo o que é Chaco, vamos ao que interessa. Então, ambos, Paraguai e Bolívia, passaram por grandes dificuldades. A Bolívia sofreu com a Guerra do Pacífico, onde perdeu seu litoral. Além de perder territórios no interior para o Brasil. Já o Paraguai levou pesadas baixas por causa da Guerra do Paraguai. Ou a Guerra da Trípsia Aliança, que acabou de vez com o país. Bem, com a Bolívia sem acesso ao mar, o país entrou em crise, quase colapsou. E um país precisa de mar para o comércio funcionar nele. Com isso, a Bolívia viu a oportunidade debaixo de seu nariz, a bacia do Prata. Já que a Bolívia queria acesso ao mar e os rios do Prata, principalmente o rio Paraguai, desaguava numa das mais ricas bacias da época. Mas, para ter acesso ao rio, a Bolívia precisava ocupar o Chaco, que tecnicamente pertencia ao Paraguai. E a situação se agravou quando foi descoberto petróleo no Chaco. Além que o presidente boliviano, Hernando Siles Reis, sofreu um golpe. E um tempo depois, em 1931, o Congresso elegeu Daniel Salamanca, que por sua vez desejava ocupar o Chaco. E sem a autorização do presidente, tropas bolivianas invadem o Chaco duas vezes. Porém, as tropas paraguaias os expulsam. E, no dia 10 de setembro de 1932, o Paraguai oficialmente declara guerra à Bolívia. Começando assim, a Guerra do Chaco. Bem, os paraguaios tinham várias vantagens nessa guerra. Uma delas era que o Paraguai tinha soldados mobilizados na fronteira e até dentro do próprio Chaco. Além dos soldados ficarem próximos de fortificações paraguaias. O que deixou a Bolívia em total desvantagem. E o exército paraguaio, mesmo em menor número na época, começou a invadir o centro do Chaco. Com sucesso, e de novembro do mesmo ano até abril do ano seguinte, algumas batalhas aconteceram. Porém, não mudou muita coisa no mapa. Mas, de abril até julho de 1933, a guerra literalmente fica parada. E muitos nem levaram a guerra a sério. E no meio da guerra, um general prusso, o Hans Kundity, anos antes, tentou fazer o exército da Bolívia um exército estilo prussiano. Porém, a Bolívia não tinha logística nenhuma para isso ocorrer de fato. Então, com o início da guerra do Chaco, ele ajudou a Bolívia nos combates. Já em novembro de 1933, o Paraguai começa o cerco de Campo Via. Já em fevereiro de 1934, o Paraguai avança por toda essa região. Conquistando cidades e até fortes da Bolívia. E novamente, de agosto até o fim do ano, o Paraguai conquista cidades e fortes da Bolívia. Até saírem do Chaco e adentrarem o território bolivariano. Enfraquecendo muito os bolivianos. Até que, em 12 de junho de 1935, com as vitórias consecutivas do Paraguai na guerra, acontece a Batalha de Ingávia. E com a vitória paraguaia, essa foi a última batalha de toda essa guerra. Quando a Bolívia se rende. E já em 21 de julho de 1938, o Paraguai e a Bolívia assinaram um acordo de paz. Que aconteceu em Buenos Aires. Contratado, o Paraguai anexou o Chaco. Tirando qualquer influência bolivariana dali. Porém, mesmo ganhando a guerra, o Paraguai novamente entrou em crise. Por causa das guerras mundiais que aconteceram e a descoberta que o petróleo do Chaco nunca existiu. Era tudo fake news. A mesma coisa aconteceu com a Bolívia. Ela entrou em crise e ficou conhecida como o saco de pancada da América do Sul. E bem, pessoal, chegamos a mais um final de vídeo. Bem, vídeo passado, eu diria que os vídeos aqui pra frente teriam 5 ou 4 minutos. Enfim, eu estou gravando isso. Eu não sei quanto tempo deu a gravação. Mas, enfim, eu quero que tenha entre 5 e 4 minutos. Então, o gráfico do último vídeo de pessoas inscritas e não inscritas estava em 53,9%. E, infelizmente, esse gráfico só está aumentando. Hoje, ele está em 54,2%. Isso enquanto eu gravo esse vídeo. Está tudo errado, pessoal. Está tudo errado. Nós temos que aumentar o número de pessoas inscritas. Que atualmente, obviamente, está em 45,8%. A gente tem que aumentar isso, pessoal. Vamos chegar em 500 inscritos ainda em maio. Quem sabe, né? Pô, meu presente de aniversário, né? Maio é meu aniversário. Então, por favor, considere se inscrever de graça e não vai doer nem uma pitadinha em você. É menos de segundos pra você se inscrever, pessoal. Aproveita também e deixa o like. Se você quiser, pode compartilhar pra algum amigo, ok? Dê uma sugestão aí embaixo. Enfim, é isso. Vou estar finalizando esse vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, pessoal.